E aí, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, que o senhor quer, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo a correção da atividade que já foi passada para vocês, tá certo? Na aula anterior. Então, vamos lá. A primeira questão, não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro, porém, diferentemente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terremotos aqui, observados normalmente, são de baixa magnitude, ou seja, os terremotos são de 4, 3, na escala rústica, ok? A explicação, parece que com a ideia de S.A., o item correto seria o item D, a certa localização do território brasileiro, que ele está situado, localizado, no meio de uma placa tectônica. E nós sabemos que os terremotos são mais significativos nas bordas das placas. Consequentemente, o Brasil, que está localizado no meio, digamos que não vai ter tantos movimentos. Porém, existem as falhas geológicas, e essas falhas geológicas é o que ocorre esses movimentos, digamos que, no território brasileiro, ok? Então, o item correto seria o item D. Segunda questão. Leia as afirmativas abaixo sobre as características dos continentes e marca a opção que apresentam somente os itens verdadeiros, ok? E tem um. A Ásia é o continente mais extenso, além de abrigar o maior contingente populacional. Esse item é verdadeiro, está certo? Próximo. O continente americano é o mais extenso, olha aí, por aqui a gente já poderia parar, o teste de Ásia. Ele é o mais extenso, logo, o americano, ele não é. Então, a gente já considera ele como falso. Próximo item. O continente americano é subdivido em América do Norte, América Central e América do Sul. Agora sim, esse item aqui, ele é verdadeiro, ok? E o último item. A Oceania é o menor continente e é caracterizado por ser formado por um conjunto de ilhas. Esse item aqui também, ele é verdadeiro, está certo? Portanto, o item correto seria o item A, está certo? Então, vamos lá para a próxima questão, ok? Vamos lá. O espaço geográfico é constantemente modificado pela ação do ser humano. A respeito dessa transformação, marque B para as partidas verdadeiras e F para as faltas. Faltas. Primeiro item. A natureza atualmente não sofre uma alteração tão significativa em sua paisagem. Ou seja, aqui nós sabemos que ela é falsa, certo? Porque, no caso atualmente, a natureza, ela está sofrendo uma grande modificação, certo? Mesmo com esse desenvolvimento da tecnologia, ok? Então, esse item aqui, ele é? Malsos. Ok? Próximo. A modificação que existe atualmente na paisagem é bem maior se comparado quando um homem passou a viver em vilas. O motivo este está relacionado diretamente com os avanços das técnicas desenvolvidas por ele. Esse item, ele é verdadeiro, certo? Nós sabemos que, de acordo com como ele vai avançando as suas técnicas, as suas tecnologias, ele só tem que identificar ainda mais alteração na paisagem, ok? Então, ele é verdadeiro. Próximo. A alteração na paisagem ocorre de forma igual em todas as regiões do planeta. Esse item aqui, pessoal, ele já é falso, tá certo? Porque nós sabemos que o país, quanto maior for o domínio da área de técnicas e tecnologias, ele vai ter uma capacidade de alterar com a maior intensidade a paisagem. Já aqueles países que não têm dinheiro para investir em tecnologia, logo, a alteração vai ser bem menor, tá certo? Portanto, esse item, ele é falso. Próximo. A alteração da paisagem ocorre mais extensa em países mais envolvidos, pois eles concentram técnicas mais avançadas, fazendo com que a natureza seja alterada mais rápida e intensa. Ou seja, esse item é verdadeiro, como eu havia acabado de explicar para vocês. Portanto, o item correto é o item B, ok? Vamos lá para a próxima questão. A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea. Esse fenômeno é constatado através das disparidades dos números de habitantes de diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Indica alternativa que apresenta alguns fatores que contribuem para essa distribuição de forma desigual. Ou seja, quais são os motivos que vão contribuir para essa distribuição de forma irregular da população nas regiões, certo? No caso, o item correto é o item C, tá certo? Os principais fatores que contribuem para a distribuição de forma irregular são fatores naturais, econômicos e históricos. Lembrando que eles não são os uns, mas são os principais, ok? E a última questão, qual as alternativas abaixo explica corretamente a mudança na estrutura familiar das famílias brasileiras? No caso, o item correto seria o item A, a maior participação da mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos, ou seja, vai acabar tendo essa mudança na estrutura familiar. Que mudança seria essa? Digamos que os nossos avós, eles tinham 10, 12 filhos ou, em alguma forma, eles tinham até mais. Já com a participação da mulher no mercado de trabalho, com o avanço na medicina, essa mudança tem se tornado bem visível para a pessoa, ou seja, atualmente as mulheres têm 3, 2 filhos, ou seja, realmente uma mudança bastante significativa. Portanto, o item correto é o item A, ok? E agora nós vamos dar início à nossa aula, ok? A aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a cultura e sobre a formação do território nacional, tá certo? Então vamos lá dar início. A cultura que une uma nação, tá certo? Eu separo aqui uma definição de que seria cultura, ok? Ó, vamos lá. Cultura envolve elementos como a língua que falamos, as receitas culinárias, que aprendemos com os nossos pais e avós, os objetos fabricados, o estilo de edifício construído, a religião e as vestimentas. Ou seja, vocês podem observar que todas as características são justamente aquilo que nós vivenciamos, tá certo? Ou seja, a cultura, ela está relacionada com a forma que nós vivemos, a forma que nós nos alimentamos, a forma que nós vestimos, tá certo? Ou seja, tudo aquilo que é produzido pelo homem, nós podemos dizer que é cultura, ok? E aí nós sabemos que existem vários tipos de cultura que vai variar de acordo com cada região, ok? É justamente a cultura que acaba também diferenciando um pouco uma população de um determinado país para outro, ok? Então vamos lá. Nesse mapa aqui, pessoal, eu estava aqui justamente o mapa linguístico, isso é os principais línguos, ou seja, no Brasil, por exemplo, nós falamos o português, é que é a língua, digamos, que é predominante, mas existem vários outros dialéticos, tá certo? No caso, são os dialéticos indígenas, que são bastante diversificados, principalmente na região norte, ok? Lembrando que no Brasil, além do português, nós temos uma outra língua oficial, que é a Ibra, tá certo? É a linguagem finais, ok? E aí o que seria essa identidade cultural, tá certo? Essa identidade cultural é justamente uma certa população, tá certo? Eles têm aquelas mesmas características em comum, tá certo? Eles têm os mesmos modos de vestir, a mesma língua, eles têm a mesma religião, e é justamente essas características que acabam formando a identidade cultural de um povo, ok? E aí, quando essa população, que tem essa identidade cultural semelhante, eles têm o sentimento de pertencimento naquela região, eles acabam formando, assim, uma nação, ok? E só pra falar pra vocês que um Estado, mais ou menos daqui a pouco, ele tem uma nação, porém, pode existir várias outras nações naquele território, sem um, digamos, um território estabelecido, um território definido. Portanto, ele não pode ser considerado como um Estado independente, é apenas uma nação sem um Estado, ok? Tem um território. E aí, nós vamos ver um pouco sobre essa questão do território nacional. Pra entendermos um pouco, nós temos que saber o que seria o território, o que é o Estado, pra poder entender o que é o território nacional, ok? Vamos lá primeiro para o território. Território, ele refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, ou um grupo, ou uma instituição. Ou seja, tem, então, justamente, uma área, tá certo? Que uma determinada pessoa, ele vai, digamos que, ter domínio, digamos que, ter o dono daquele território, ok? Segundo, o Estado. O Estado é o conjunto de instituições políticas administrativas que organizam, tá certo? Os aspectos do território de um povo, ou, no caso, a nação, e sua relação com o mundo. Ou seja, digamos que ele teria a responsabilidade por administrar, tá certo? E aí, tem uma diferença, tá certo? Aqui, o Estado com o E em músculo, e o Estado com o E em músculo, tá certo? O Estado com o E maiúsculo, ele sempre vai estar se referindo ao governo, a essas instituições. Já com o E em músculo, digamos que no meio de uma frase, ele estaria se referindo ao território. No caso, o Estado do Ceará com o E em músculo, seria frente ao território do Ceará. Agora, se fosse Estado, o Ceará com o E maiúsculo, isso vai ser referindo ao governo, ok? E aí, o que é que nós temos? Que a junção, digamos que de um Estado, que essas instituições políticas que organizam o território, nós vamos ter aquele, a formação do Estado nacional, tá certo? Que ela é composta pela área, e o Estado, ali, vai exercer a sua soberania, onde ele é responsável por criar as regras, ele é responsável por também proteger, tá certo? E aí, nós temos a formação do território nacional. Aqui, só a título de estalarecimento, tá certo? Eu trouxe para vocês. A questão da fronteira, da divisa e do limite, tá certo? A fronteira, ela vai ser utilizada mais para o país, até porque ela é uma região bem mais extensa, tá certo? A divisa e o limite, eles são, igual que, linhas imaginárias, que elas são utilizadas justamente para delimitar aonde o comércio e o outro da linha. A divisa, ele vai ser utilizado para os Estados, ok? E o limite vai ser para os municípios, tá certo? Então, vamos lá. E aqui, justamente, o que eu estou falando para vocês. A gente continua aqui, a questão da fronteira, tá certo? Ou seja, uma área bem mais extensa. E aqui, nós temos o ferulimista, justamente, essa linha aqui que foi estabelecida, tá certo? Mas, vamos lá. E aí, os limites do território nacional, ele é estabelecido através de tratados e acordos diplomáticos. E, em alguns casos, depois da história do passado, através de guerras, tá certo? Ou seja, o território, ele pode sim mudar. Os limites de um território, ele pode sim mudar, tá certo? Digamos que eu posso comprar um determinado território de um outro país, ou seja, o meu limite vai mudar, tá certo? Ou, assim como, eu também posso vender isso, sim, para caso eu fosse dono daquele território, tá certo? E, dessa forma, os limites, eles podem sim mudar, tá certo? E, os limites, eles podem ser estabelecidos por um marco natural, como o rio, por exemplo. Ou um marco artificial, vai ser uma ponte, pode ser um obelisco, enfim, por aí, vai, tá certo? E, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá certo. No caso, vai ser atividade também que vai estar junto com a agenda de vocês. E, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Então, até mais e até a próxima. Um abraço.